Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do Bora Tocar. Bom, eu sou o Leomar Costa, o seu professor. Então, o meu compromisso aqui com você é a minha sala de aula no conforto do seu sofá. Então você pega o seu violão aí, traz pra perto de você e vambora tocar. Tá, legal. Não tem nada pior do que você começar a tocar, aprender a tocar, de uma maneira que seja errada. Porque é um vício que às vezes você leva pra vida inteira e às vezes você deixa de evoluir e de aprender muito mais rápido porque você tá fazendo uma coisa de uma maneira errada. Bom, pra gente começar da maneira correta, você precisa saber como você vai segurar o seu instrumento da melhor maneira pra não te dar dor no braço, pra não te dar dor na bunda, pra não te dar dor nas mãos e etc. Vamos lá. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar o seu violão, vai colocar em cima da perna direita e vai trazer pra perto de você. Caso você já caiu da perna esquerda, tá? Mas dessa parte tudo bem. Trouxe pra perto de você, você vai procurar sentar de uma maneira que as costas vão ficar um pouco mais reta. Eu sei, nesse começo, você vai ser muito tentado e é normal, é bem natural a gente ficar olhando pras cordas do violão, tá? Bem normal. Mas quanto mais a gente conseguir manter essa postura do violão perto de você, até pra olhar vai ser melhor. Então trouxe pra perto, colou aqui junto do corpo e aí ajeitou e tentar deixar a coluna um pouco mais reta. O mais reto possível. Por quê? Porque você vai passar tempo sentado. E se você ficar num lugar que seja desconfortável... Ah, procura uma bocadeira, tá? Uma bocadeira ou no seu sofá aí que seja bem confortável. Porque ficar sentado num lugar que é duro... Nossa, quem toca, quem trabalha sentado sabe o quanto é ruim. Bom, vamos lá. Então tá. Já entendemos como é que a gente vai segurar aqui. Tá? Antes de qualquer coisa, ó, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, compartilha e comenta, tá? Deixa seu comentário aqui que eu preciso saber como eu posso te ajudar nas próximas aulas e tal, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Como é que eu vou segurar agora da mão esquerda? Eu vou pegar o violão e vou pensar o seguinte. Eu vou dividir o braço do instrumento em duas metades. Metade pra baixo aqui e metade pra cima. Então quando eu colocar o dedo, eu não vou colocar o dedo jogando aqui pra cima. Eu vou colocar o dedo... A pontinha do polegar aqui a gente vai colocar na metade do braço. Aqui. Por quê? Porque é o seguinte. Nesse começo a gente precisa de mobilidade. Quanto mais mobilidade você tiver, mais rápido a gente vai conseguir comandar os dedos pra eles irem pro lugar certo. Então se a gente segurar aqui em cima, eu não tenho espaço pra movimentação. A mão ela ficou colada aqui. Então eu preciso colocar o dedo, posicionar a mão aqui de uma forma que seja confortável pra que eu consiga alcançar as cordas de baixo aqui e as cordas aqui de cima. Então se eu colocar aqui em cima, eu não tenho essa mobilidade. Se eu colocar aqui embaixo, fica muito distante. Então o ideal nesse começo é a gente colocar na metade. Não muito pra cima, não muito pra baixo. Um pouquinho acima na metade aqui. Porque vai proporcionar pra você aqui, ó. Essa abertura aqui. Vai ter uma abertura aqui. E aí a gente consegue se mover, se movimentar livremente. Então, vamos lá. Recapitulando. Você sentou, colocou o violão. Trouxe pra perto de você. Sentou reto. Mão esquerda. Colocou o polegar nem muito embaixo, nem muito em cima. E a gente tem a mobilidade necessária pra poder aprender da maneira correta. Bom, eu queria de verdade que você deixasse o seu comentário aqui. E colocasse as suas dúvidas pra que a gente possa gravar outros vídeos pra poder te ajudar. Tá? Então, eu te vejo por aí nas próximas aulas. Um grande abraço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.